O ano era de 1890, no coração da França, onde um humilde empreiteiro chamado Henri recebeu uma proposta para reformar uma mansão abandonada há décadas. A mansão estava envolta em lendas sombrias e havia sido palco de tragédias familiares, além de guardar alguns segredos ocultos. Enquanto trabalhava nas restaurações, Henri descobriu um esconderijo entre as paredes. Para sua surpresa, encontrou dobrões de ouro e joias, riquezas que seriam suficientes para garantir sua aposentadoria e a da sua família por gerações. Tentado pela ganância, Henri decidiu manter o seu achado em segredo, não revelando nem aos patrões que o contrataram. No entanto, à medida que Henri se apossava da fortuna escondida, uma série de eventos estranhos começou a assombrar a sua vida. Sombras dançavam pelos corredores da mansão, sussurros ecoavam nos cantos sombrios, e sonhos perturbadores invadiam suas noites. A riqueza recém-adquirida de Henri tornou-se um fardo espiritual, lançando-o empreiteiro em um labirinto de experiências sobrenaturais. Certo dia, durante um pesadelo muito vívido, uma figura etérea se revelou a Henri. Era um antigo morador da mansão. Um homem atormentado por escolhas questionáveis em sua vida terrena rodeada por escândalos que ele mesmo causara. Esse espírito, chamado Pierre, buscava redenção e clamava para que Henri entendesse a verdadeira natureza do que encontrara. Ao longo dos dias, Pierre compartilhou sua história de ambição desenfreada, que o havia conduzido a um caminho de destruição. Ele explicou a Henri que o ouro e as joias encontradas eram fruto de ações gananciosas e egoístas de Pierre, responsáveis pela tragédia que assolará a mansão. Agora, Pierre buscava espiar seus erros através da compreensão e empatia de Henri. Henri, então, se viu diante de escolhas cruciais. Manter a riqueza ilícita ou seguir um caminho de redenção e reparação. A mansão, antes de tudo, um palco de sombras, estava prestes a se transformar em um campo de aprendizado espiritual. Ao perceber a presença constante do espírito de Pierre e compreender as ramificações espirituais de suas ações, Henri sentiu-se compelido a buscar a redenção. Contudo, libertar-se do fardo e do seu segredo não seria tarefa fácil. Por coincidência ou não, Henri encontrou nos escombros de um dos quartos um livro de capadura. Era uma edição de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assim, ele mergulhou de cabeça nos conhecimentos contidos no livro, entendendo os princípios espirituais que começaram a iluminar o seu caminho sombrio. A antiga mansão, ainda na metade de suas construções e restaurações, agora era um elo entre dois mundos. Tornou-se um ponto focal de atividade espiritual muito intensa. E Henri, agora, era guiado pelas lições de Kardec. Além de sua intuição, que estava cada vez mais aflorada. Além da sua clarividência, que começou a desabrochar cada vez mais que lia, meditava e entendia sobre aqueles fenômenos. Passando assim a realizar atos de caridade e auxílio aos menos afortunados, usando parte da riqueza encontrada para melhorar a vida da comunidade local. Cada ato generoso parecia enfraquecer as correntes que prendiam o espírito de Pierre à mansão. Juntos, eles empreenderam uma jornada espiritual, enfrentando os resquícios de ganância e egoísmo que ainda permeavam o ambiente. Enquanto isso, a notícia repentina da generosidade de Henri espalhou-se pela cidade, inspirando outros a se unirem em atos de caridade. Em pouco mais de três meses, muitos empregos haviam surgido nas redondezas e as pessoas começaram a se alimentar, viver melhor e sustentar suas próprias famílias. Mas os desafios não pararam por aí. Pois uma sociedade secreta, formada por homens de muitas posses daquela região, cientes da riqueza repentina administrada por Henri, começou a pressionar o nobre empreiteiro para revelar a localização do tesouro e parar de uma vez por todas com aquela onda de prosperidade que se firmava cada vez mais. Essa sociedade, mergulhada nas trevas, representava uma última barreira entre Henri e sua jornada de redenção. Pois manter o povo pobre e dependente de migalhas era uma estratégia valiosa para aquela sociedade. A transformação de Henri, do homem ganancioso para um homem generoso, não apenas aliviou as amarras espirituais de Pierre, mas também iluminou a comunidade ao seu redor. Henri, agora com a ajuda de toda a comunidade e ciente da pressão daquela sociedade que já não era mais tão secreta, enfrentou corajosamente os desafios que se apresentaram, fazendo assim com que cansassem e desistissem daquele sofrido povo. Usando os últimos restantes da fortuna encontrada, ele contribuiu para a construção de duas escolas. Seu exemplo inspirou outros a seguirem o mesmo caminho de caridade e compaixão. E a mansão, outrora um local sombrio, tornou-se um centro de luz e esperança. A sociedade secreta, incapaz de romper os laços espirituais que Henri havia fortalecido, desapareceu nas sombras. E é, finalmente liberto das correntes que o prendiam à mansão, e encontrou sua paz no plano espiritual. Seu encontro com Henri serviu como catalisador para a evolução de ambos, encarnado e desencarnado. Caro amigo, essa história ressalta a capacidade humana de transformação. A redenção que pode surgir mesmo nas situações mais sombrias. Eu espero que as lições extraídas dessa jornada inspirem você a uma reflexão e promova a busca por uma vida baseada em valores espirituais mais elevados. E agora, eu gostaria que você deixasse a sua história de redenção nos comentários. Você tem alguma? Pois a sua experiência pode servir de aprendizado e ajuda para muitas outras pessoas. Ficamos por aqui e até a próxima.